Tô no rato, bate aí 2 CT, pode ir no céu ainda Eu tenho a banger, tá esperando por algo Eu não sabia que o cara estava... Acho que ele estava na direita Oh meu Deus Que legal Muito bom Tipo assim É como se eu tivesse ido no cinema E pagado por um filme de acção E você é Bruce Willis Só que com muito cabelo Que coisa linda Sylvester Stallone Jogando Sky Vai de drop aí Compra pra mim? Compra pra mim Compra pra mim